Já acabei. Vou mostrar pra minha mãe o cofrinho que eu ganhei hoje. Vai, vai lá. E você, o que veio fazer aqui? Este não é o seu lugar. Você não é ninguém pra me expulsar dessa casa. Você está muito enganado, garotinho, porque a minha mãe logo vai ser a dona destas terras. E então eu vou ter o prazer de expulsar você e a abusada da sua mamãe. O que acha? Não fale assim da minha mãe. Você é tudo isso que disse. Todos te odeiam. Por isso até o Lázaro te deixou calabouco, imbecil. Se manda daqui. Sai daqui.